Música O regimento interno constitui normas e princípios que fundamentam as funções da Câmara. Ou seja, nele estão as regras de como a Câmara deve funcionar. É comum órgãos da administração possuírem um regimento interno e o objetivo é regulamentar as regras dessas instituições visando que a função e os princípios públicos sejam cumpridos de maneira correta. Música